Bom dia, bom dia Brasil! Aperta! Hora de voltar pra casa, né? Passando aqui pra agradecer toda a galera do Pernambuco pela recepção especial que vocês tiveram pro Gordinho no momento. E agora eu vou voltar pra minha Bahia, retomar a minha dieta, meus exercícios diários, pois esse negócio de x1, o Gordinho tá saindo da dieta usando de desculpa, né? E engordando. Mas vou retomar e Deus vai me dar força pra me voltar na minha nutricionista, pegar firme novamente na dieta e agora pegar sentido meu Riachão das Neves, minha Bahia e é isso. Gratidão a todos vocês do Pernambuco. Vocês são top, vocês são diferenciados. Tamo junto. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês por ter me recepcionado tão bem. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe. Eita minha galera, Deus é maravilhoso o tempo todo. Olha só essa craque de meu irmão. Meu irmão, galera, ele cuida da mãe do Marreta que tá aí no Pernambuco, mas meu sobrinho, Heitor, ele se dedica pra cuidar dela, pra mim poder tá tirando os embrião, né? Fazendo futuros campeões. E ele tem essa craque e disse que o sonho dele era levar ela pra correr essa vaquejada. E ele não tava podendo levar no momento. Depois eu pedi o caminhão dele, ele pra levar o Marreta, pra recepcionar lá o Marreta. e mandei ele levar pra outra dele. E olha só o que ela mostrou aí dentro das pistas. Tá vendo, mano? Deus é maravilhoso o tempo todo. Gratidão. E o bom, gente, é isso aí. Mostra dentro das pistas. Não adianta a gente estar conversando. E Deus abençoe, mano. Parabéns por essa craque. E esse vai ser o primeiro de muitos e muitos prêmios que ainda tem por vir. Sou muito grato por ter você como irmão, mano. Tamo junto. E mais uma vez, e muito obrigado por se dedicar, mais Heitor, meu sobrinho, pra cuidar da mãe do Marreta. O resultado tá aí, ó. Deus te abençoando. Te cedendo essa craque.